Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje, unbox e review dessa esmerilhadeira que na minha ou minha de opinião é a melhor esmerilhadeira a cabo. Se você quer saber por que eu acho isso, então vem comigo para o vídeo. Então bora para o unbox, né? Fiz a compra pela Amazon, chegou rapidinho. Inclusive se você quiser ver o preço, quanto está custando, quiser comprar, tem link na descrição da Amazon, certo? Então está aqui a belezinha. Então está aqui a nossa esmerilhadeira angular, né? Essa esmerilhadeira é a GWS9125S de 900 watts, com controle de velocidade. Ela pesa 1,900 kg. O RPM dela vai de 2.800 a 11.000 RPM. Ela já tem o estilo Heavy Duty, então seria uma linha industrial, uma linha profissional. Tem dois anos de garantia, né? Vamos ver o que vem aqui dentro da caixa. Então está aqui ela, aqui o manualzinho, né? Daqui a pouco vamos ler para nós vermos tudo que ela faz e o que ela não faz. Acompanha uma alçazinha de apoio aqui, bem simplesinha, né? Para o nível dela, não tem nem nome de bosta, nem nada. Meia simples. Aqui a capa protetora do disco. Essa daqui é de 125 milímetros. Ela já é bem mais maior. Põe a chave, né? Essa aqui é a esmerilhadeira. E não vem mais nada. Então está aqui a esmerilhadeira, né? Ela não está tão pesada. O modelo dela é direitinho, né? A GWS9125S. 220 volts, né? 125 milímetros, né? Capa de proteção. 900 watts. A espécie de fixação aqui, né? Ela é bem robusta. Ela está bem slim mesmo aqui. Ventilação dela, né? Botão aqui para prender e para poder se abrir. Essa daqui ela já acompanha a capa, né? Com um encaixe bem rápido aqui, que é bem legal. Botão de liga e desliga está aqui na direita. E o controle de velocidade, né? Que é o grande diferencial, ele está aqui atrás. Acompanha o cabo. O cabo é um cabo de boa qualidade. Ela é bem... Naquele cabo reduro, um cabo bem macio. Esse cabo de energia, pessoal, ele tem 2 metros e 50. A porca aqui, né? Para que ela encaixe. Vou tirar as porcas aqui para encaixar ela. E aí é só alinhar, ó. Um cantinho com um cantinho. E aí é só girar. Pronto. Depois que ela se girou aqui, ela fica na posição que você quer. E aqui embaixo, né? Tem a presilha aqui, é só. Puxar ela aqui e ela destrava. E aí ela vai moldando aqui para a posição que você quiser. O grande bacana desse sistema, ó. Trava. Fica bem firme. Não precisa de chave, ó. Só um cliquezinho aqui e já você coloca na posição que você quer. Ó. Cada estriazinha dessa daqui é uma posição que você vai colocar. Isso faz toda a diferença. Às vezes a gente está na posição incômoda. E aí a gente não muda o negócio porque a chave, né? Precisa pegar uma chave e tal. Aqui não. Aqui é só um sistema que é muito bacana. Só. Você aperta aqui. Apertou, girou e trava. Então está aqui na posição. Caixa nova peça, né? E agora aqui a gente já pode colocar o disco. Um dos grandes diferenciais dessa máquina está aqui. Exatamente na capa de proteção. Porque ela tem capacidade para 125 milímetros. Né? Esse disco aqui é um disco de 115 milímetros. Né? Que é o padrão para esse tipo de esmerilhadeira. Então quando você coloca aqui, você vê que tem uma... Né? Tem uma boa distância aqui. O que é que isso vai trazer de diferencial? Eu comprando um disco de 125 milímetros, que no caso eu não tenho aqui. Só tenho o de 115. Eu consigo ganhar mais 10 milímetros de corte. Ou seja, ele é maior. Então eu consigo fazer profundidade de cortes maiores. Isso faz toda a diferença. Você vai fazer um corte ali. Quanto mais profundidade, melhor. Tá? Ainda não é muito comum o disco de 125 milímetros. Mas logo, logo vai ser... O mais utilizado vai ser o disco de 125 milímetros por conta dessa questão de profundidade. Sempre foi um grande problema você cortar com esmerilhadeira com esse tipo de disco de 115 milímetros. É a profundidade de corte, né? Porque é bem... Ó. Abate mesmo aqui, ó. Então você tem pouca profundidade. Com o maiorzinho aqui ele vai ter, ó. Mais profundidade. Isso faz fazer toda a diferença. Né? E além do grande diferencial dessa... Dessa capa de proteção, né? Esse ajuste. Esse ajuste aqui é muito legal. Muito mesmo. É... A outra que eu tenho, ela é com a presilha, né? Você abre a presilha aqui e fecha. Só que esse processo, você abrir a presilha e fechar, às vezes é chato. Isso aqui é só um apertozinho de nada. Muito bacana. Gostei muito disso aqui. Então, vou colocar o disco, né? E aí, venho aqui com a peça, né? E a rocha aqui já está presa e pronto para ser usada, tá? Vamos testar aqui, né? Olha que bacana. O barulho aqui é o normal. Então, ela aqui... Ela é na velocidade 1, né? Como é que ela fica? Ó, aqui bem. Bem mais lento. E aí, você vai aumentando. 2, 3, 4. É a velocidade máxima. O grande diferencial dessa máquina ser a melhor no mercado hoje é exatamente esse controle de velocidade. Porque você consegue fazer um lixamento com perfeição. Nós vamos ver daqui a pouco nos testes, né? Como isso faz toda a diferença. E o segundo diferencial seria exatamente, né? Aqui, a capa de proteção do disco. Maior e, ao mesmo tempo, com a regulagem muito mais fácil. Muito mais simples. Aí, vamos colocar aqui o cabo, né? Prontinho. Aqui está pronta para uso, né? Ela está com o corpinho um pouco mais limpo. Tem duas posições para colocar o cabo, né? Você pode colocar aqui na direita. E você pode colocar aqui também na esquerda, dependendo da posição que você queira. Outro diferencial aqui, pessoal. Essa máquina já permite você girar esse botão. Você vai só afrouxar esses parafusos aqui, ó. Tirar esses quatro parafusos daqui do cabeçote. E aí, você não precisa tirar a máquina, não. Você vai tirar os quatro parafusos do cabeçote e girar esse aqui, ó. Você gira o corpo. Portanto, você pode botar aqui em cima, né? Você pode botar aqui na esquerda, caso você seja canhoto. Justamente para ter uma melhor posição. No meu caso, né? Que sou o destro. A melhor posição é essa daqui mesmo, né? Que vai ser sempre ligado com a mão direita. Então, já é a posição de uso, né? Ela só tem duas colocações... Duas posições para o cabo. Só que aqui tem delas que tem posição aqui em cima. Inclusive, a outra que eu tenho tem essa posição. Outra marca. Mas, né? Aqui, geralmente, são as duas posições mais utilizadas. Para tirar o disco aqui, é bem simples, né? Botãozinho aqui. Só apertou aqui. Desce o som aqui, né? E tira. Fácil, fácil, tá? As possibilidades de uso dessa máquina, ela é uma máquina bastante versátil, tá? Você pode utilizar esse tipo de disco para cortar ferro. Você pode utilizar também esse disco flap, né? Justamente para dar um lixamento tanto em madeira como aço, né? Qualquer tipo de material. Você tem também esse disco de desbaixo, né? Para ferro. Você pode também utilizar o rebolo, né? Principalmente na porcelana nataria. Então, você consegue utilizar o rebolo justamente por conta do controle de velocidade. Você pode utilizar também brocas diamantadas. Você vai ver aqui nos testes depois. E você pode utilizar esses discos também para cortar a parede, tá? Você tem o próprio para esmerilhadeira, né? Aqui, você tem o furo que ele é mais largo. Se encaixa perfeitamente quito, tá? Então, agora no decorrer do vídeo nós vamos fazer todos os testes e possibilidades de uso dessa máquina. Ela é bem versátil. E no final do vídeo eu volto para dar minhas considerações finais e falar se essa esmerilhadeira realmente é a melhor esmerilhadeira a cabo do momento ou não. Então, bora para os testes. A possibilidade é você usar o disco de cortar porcelanato. Então, obviamente para esmerilhadeira você pode fazer corte porcelanato. Você pode fazer corte na parede, né? No caso aqui nós vamos fazer o teste cortando a parede aqui para colocar um rurro, né? Apenas em alguns pontos, principalmente esses pontos mais pequenos, tá? Eu, sinceramente, não gosto muito de utilizar esmerilhadeira para fazer corte de parede. Prefiro utilizar a serra marmo. Por conta de eu ter a serra marmo, eu prefiro mais, tá? Mas ela corta também. Outra possibilidade, né pessoal, é o uso do serra copo, tanto para furar porcelanato, como para furar parede. Nesse caso aqui eu vou furar essa parede para colocar esse corrimão, tá? Então vai me facilitar muito a vida, né? Mas eu utilizo muito esse serra copo para fazer o furo para colocar os tubos de assentamento de pia. Então vai me facilitar. Vamos cortar aqui um vergalhão, né? Cortamos bastante esse tipo de vergalhão aqui na obra. Vergalhão 16 milímetros. Vamos colocar o disco aqui para corte, né? Corte de assa que é esse aqui. Esse fininho aqui, ó. Só botou aqui. Prontinho. Já está ok. Vamos ligar aqui o cabo de energia, tá? Esse cabo de energia, pessoal, ele tem 2 metros e 50. No caso aqui nós vamos colocar ele na velocidade 6. Dá para cortar o vagalhão. Veja que ela não tem muita vibração. Não tem muita vibração. Corte rapidão, né? Corte perfeito. Eu vejo que ela não tem muita vibração. Ela corta bem macio. Vamos fazer outra. Corte perfeito. Agora eu vou trocar pelo disco flap. Por causa que eu estou usando granulação 80. O disco flap para nós deixarmos uma madeira, tá? Se alguém tem alguma dúvida, eu não falei só para o lado correto e botar esses discos aqui, ó. Tá? Às vezes tem pessoas que têm dúvida. Sempre esse lado que tem o anelzinho aqui, ó. Do outro lado não tem, tá vendo? Só desse lado. Sempre fica para o lado aqui e fora. Para o lado da porca, onde vai receber o aperto, que é para justamente a porca deslizar aqui em cima e não danificar. Já? Coloquei aqui o disco flap. Somente. Apertinho aqui, ó. Já está bom. Não precisa apertar com a chave. A chave é só para tirar. Vamos fazer aqui o lixamento aqui nessa madeira. É uma madeira de pinos. Então nós temos que baixar a velocidade, porque na rotação muito grande ela vai danificar, deixar toda perfeita. Na velocidade 1, a rotação dela é mais ou menos 2.800. E na rotação 6 é 11.000. Mais ou menos, tá? Vamos colocar no 3 aqui para ver como é que ela fica. Veja que ela fica bem mais... Menta, né? Como o pinos é muito molo, acho que o 2 fica melhor. Fica com um bom acabamento. Apesar que eu estou usando um disco aqui bem... Um disco flap de 80, né? Que obviamente se você tivesse aqui com um flap de 120 ia ficar bem melhor. Mas veja que você consegue, né? Uma boa... Um bom nivelamento por conta do controle de velocidade. Vamos a outra possibilidade agora que é o uso, né? Do rebolo. Tira aqui o disco flap. Vou colocar a porca aqui, tá? Você pode colocar, você pode também tirar. Eu prefiro que deixar ela aqui. E aí, colocar o rebolo. Vamos utilizar um rebolo cônico, né? Aqui. Só enroscar ele aqui, ó. Da mesma forma. Prende aqui e dá um apertozinho aqui, ó. Na mão mesmo. Pronto. Está perfeito aqui. Vamos dar aqui um acabamento aqui nesse porcelanato. Aqui você vai baixar bastante a velocidade. Na velocidade 1, né? Para ele trabalhar bem devagarzinho. Veja que ele está todo quebrado, né? Vamos retificar ele. Vamos entrar para a velocidade 2, que eu acho que fica melhor. Um, dois, três. Um. A CIDADE NO BRASIL Prontinho Veja que eu escolhi uma peça que está toda irregular Toda quebrada, obviamente quando você vai dar esse acabamento Vai dar numa situação em que ela está menor Não está um estrago tão grande Veja a diferença do retificado Para cá eu tive que desbastar bastante a peça Por conta que a minha peça era toda comida É um retalho que eu peguei Na sobra Só para mostrar a capacidade do rebolo Isso também é possível utilizar um rebolo desse Numa máquina dessa Por conta do controle de velocidade Estava entre o 3 e o 2 a velocidade para utilizar o rebolo Para retirar ele é bem simples Vim aqui travar Apertar aqui na posição Travar e vem Tira o rebolo aqui Por isso que eu não tiro as peças Porque como ele entra menos Ele acaba saindo mais fácil também Outra possibilidade Que essa máquina permite É o uso desse tipo de lixo Chamando de lixo d'água Lixo diamantada Você pode utilizar em porcelanato Granito Mas é principalmente utilizado no granito Então vamos fazer a colocação O primeiro passo vai ser a colocação Aqui do Desse suporte O suporte Ela é com velcro Então é só colocar aqui Apertar E aqui elas Essas lixas Eu inicio de uma granulação mais grossa para uma mais fina Então no meu caso aqui eu tenho a granulação 50 Para ajustar o primeiro desgaste E vai até a lixa 3000 Tem que ser essas com controle de velocidade Porque se não tiver controle de velocidade Ela simplesmente joga fora Então é só colar ela aqui Começar com a granulação 50 Engar ela aqui Está desalinhada aqui Colocar ela aqui Ajustar aqui na posição certa Está alinhada Vou fazer apenas 10 centímetros Você sabe que dá para fazer toda a peça Justamente para o vídeo não ficar muito longo Utilizando todas as granulações Pronto Para ser a granulação 50 Para desbastar o máximo O mais grosso E aí a gente vai trocando Vamos para a granulação 100 Granulação 200 Tudo na velocidade 3 Granulação 400 Virando na velocidade 3 1.500 Virando na velocidade 3 E por último a 3.000. Prontinho. Eu não dei um acabamento perfeito. Obviamente que aqui ia levar um pouco mais de tempo. Teria que ter desbastado mais nas 50. Mas ela já está abrindo o brilho. Quanto mais eu passar aqui. Mais vai abrir o brilho. Mas para o vídeo ficar muito longo. Somente com demonstração das possibilidades dessa máquina. Outra possibilidade. O desbaste de solda. O desbaste de ferro. E aí nós podemos. Tanto utilizar o disflepe. Como que eu fiz com a madeira. O desbaste. O desbaste. O desbaste. O desbaste. Também utilizar esse tipo de disque aqui. Ele é mais grosso. Ele é justamente para desbaste. Vou usar ele aqui. Porque a gente não utilizou um disque desse ainda. O desbaste. Pessoal. Passando aqui as minhas considerações finais da máquina. Já utilizei bastante. Já fiz alguns serviços com ela. O grande diferencial dessa máquina. Está realmente no controle de velocidade. Esse controle de velocidade. Vai fazer toda a diferença. Principalmente quando você. Precisa fazer um lixamento na madeira. Que você precisa de precisão. Ou fazer um corte mais preciso. Então com o controle de velocidade. Você consegue fazer isso muito melhor. E esse controle de velocidade. Ela não fica sem força. É claro que ela diminui um pouco da rotação. Então ela diminui um pouco da sua força. Mas mesmo na velocidade de uma. Você consegue lixar. Cortar. Com menos velocidade. Claro. Mas sem a máquina engasgar. Sem a máquina ficar prendendo. Então ela ainda tem bastante força. Mesmo na velocidade de uma. Diferente quando você usa. Por exemplo. Um controlador. Um inversor. Aqueles controladores externos. Que você pega. Coloca na tomada. E coloca aqui. E aí. Esse controlador. Vai diminuir a tensão. Na máquina. E aí. Quando você vai fazer um corte. Fazer um lixamento. A bicha fica enganchando. Péssimo. Não acontece com essa máquina. Mesmo na velocidade 1. Você consegue lixar. E cortar. Sem dificuldade. E se gostou do vídeo. Já deixa aquele like. Compartilha com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Para nos dar essa força. E nós podemos trazer mais review. De mais máquinas. Aqui no canal. Forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.